O Internacional passou por um 2019 de muitos altos e baixos, e agora é tudo uma incógnita do Beira-Rio, afinal ninguém sabe como vai ser esse time para 2020 com a chegada de Eduardo Cudê. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco de quem deve sair do Internacional, quem deve ficar no Internacional e principalmente quem deve chegar no Internacional. Mas antes eu vou te fazer alguns pedidos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar ligado de tudo que está rolando no futebol, aqui a gente tem vídeo todos os dias sobre isso, então tu não vai te arrepender, te dou a minha palavra, e feito isso, vamos para as listas do Internacional. Começando com quem deve sair do Internacional, o primeiro lateral direito Bruno, que chegou do Internacional junto ao Bahia, estava no Bahia quando veio para o Inter, teve bons momentos o Internacional até, conseguiu ser titular em alguma parte da temporada, mas não deve continuar para o próximo ano. Assim como o Riccieli, que veio do esporte, esse foi muito mal, vai retornar para o esporte, o Internão renovará com ele, assim como o Galdezani também, que veio do Curitiba, não jogou no Internacional, e o Internacional tentou estender o empréstimo, pelo fato de não ter jogado, mas o Curitiba negou, ele vai voltar para o Curitiba. Bruno Silva, volante que veio do Cruzeiro, estava no Fluminense ali emprestado, veio emprestado no Internacional, no momento em que o Inter estava sem o Edenil, sem o Dourado, acabou, e sem o Lindos também, um pouco em dúvida, e acabou que ele não conseguiu muito espaço no time e também não deve continuar. Neilton, que veio do Vitória, é emprestador Vitória, é uma grande questão. Ninguém sabe se o Internacional vai tentar, de fato, negociar ele, não tem um contrato muito longo com o Vitória, mas o Vitória não vai ter condições novamente, provavelmente, de seguir pagando o salário dele. Então, é uma questão bem grande o Neilton. Guilherme Parede, do Curitiba, também é uma grande incógnita, afinal, não foi muito bem na temporada, apesar de fazer alguns gols, mas não caiu na graça da torcida, e, de fato, não foi muito bem, e não se sabe se o Inter vai, de fato, exercer a compra dele ou vai devolvê-lo para o Curitiba, ainda é uma questão em aberto. O Ellington Silva, mesmo que comece a temporada Internacional, pelo que ele demonstrou até agora e pelo que ele ganha, não deve continuar. Seu contrato de empréstimo acaba no meio do ano, e se nada mudar até lá, ele sai no meio do ano. Nico Lopes, já foi vendido para o Chiles, já se despediu da torcida, não continua a próxima temporada. Trelles, atacante do São Paulo, o Inter não vai renovar empréstimo do jogador, que não deu certo no Beira-Rio. Um que pode sair, mas ainda é uma questão, é Rafael Sobs, atacante, ídolo do Inter, voltou nessa temporada, não foi titular, até participou de muitos gols, mas não se sabe se ele vai continuar ou não para a próxima temporada. Palpite, eu acho que não continua. Edenilson e Patrick são os próximos que podem ser vendidos, assim como Nico Lopes, tiveram um destaque na temporada, tem times interessados, times europeus, times do mundo árabe, e é bem possível que eles acabem deixando o Inter no próximo ano. Danilo Fernandes, que vem sendo bastante vinculado no Grêmio para a próxima temporada, está em processo de renovação com o Inter, nada certo até agora, mas estão conversando, estão negociando, o meu palpite, eu acho que fica no Inter. Lomba, esse é certo que fique. Cuesta, permanece sem dúvidas no Internacional. Moledo, sem dúvidas, apenas aconteceu uma coisa muito forte comum, assim como os jovens Heitor e Eric nas laterais. O Heitor acabou sendo um pouco criticado, mas, na boa, o Inter não estava bem, não dá para o pau garoto. Lindoso, deve continuar no Internacional. Nonato, criado da base, deve ganhar mais chance no próximo ano e continua. D'Alessandro está em processo de renovação com o Inter, acredito que vai continuar. E Guerreiro, eu acho que não vai para o Boca, eu acho que fica no Internacional. Quem pode chegar agora à lista de jogadores que estão sendo vinculados no Internacional? Começando com o Caio Henrique, lateral do Fluminense. Esse está sendo vinculado em basicamente todas as equipes, ele tem contrato se encerrando de empréstimo com o Fluminense agora, ele pertence ao Atlético de Madrid, mas não deve continuar lá, porém o Atlético de Madrid não quer reemprestá-lo para o Brasil, pagando seu salário, ou boa parte do seu salário, como fez com o Fluminense e Paraná. Então, quem quer vai ter que comprar ou conseguir um empréstimo dando dinheiro para o Atlético de Madrid? Um que já aparentemente está acertado com o Internacional é Damian Musto, volante que jogava no Rosário Central da Argentina com o Cudê, pertence ao Huesca da Espanha, tem 32 anos, vem de um processo de DOP que acaba agora em janeiro, tem só mais seis meses de contrato lá, e o time lá não quer ficar com ele, então deve ser facilitado com que o jogador venha ao Internacional, mais um veterano aí no índice. Tchará, atacante colombiano, que está atualmente no Atlético Mineiro, tem 28 anos, o Atlético tem uma dívida com o Júnior Barranquilla, com quem eles contrataram, o Internacional está a fim de assumir essa dívida, e ainda negociar um jogador do seu elenco, que pode ser o William Potker. É uma negociação que eu acredito que está bem próxima de se concretizar. Arangues, contratado pelo Bayern de Múnich, Bayern de Múnich não, Bayern de Múnich junto ao Internacional, está acabando seu contrato lá em metade de 2020, tem vontade de jogar no Brasil, mas tem muito mercado na Europa, parece que o PSG estaria interessado nele, se isso acontecer, de fato, é muito complicado que ele chegue no Internacional, mas se ele vier para o Brasil, acho que a gente tem grande chance de contratar esse jogador. Outro que está na Europa é Pastore, que joga atualmente na Roma, tem um impeditivo do valor, deve valer um pouco mais de 10 milhões de euros, o que pode facilitar é o fato dele não estar jogando na Roma, então pode ser que o Internacional consiga aí, quem sabe, um empréstimo, ou baixar bastante esse valor para contar que o jogador vai na próxima temporada. Outro argentino é Pete Martínez, que está com uma situação muito complicada no Atlanta, que é lá da Major League Soccer dos Estados Unidos, esse jogador foi o melhor da América em 2018 com o River Plate, que se destacou bastante, está abrigado lá, os caras aparentemente estariam interessados em emprestar a ele também, ou vender, vai depender da melhor situação para o Atlanta. Seguindo a lista dos argentinos ligados ao River Plate, Nacho Fernandes, meio atacante, que joga lá, tem 29 anos, segundo o especialista da Argentina, é o melhor jogador jogando na Argentina hoje, tem contrato com o River até metade de 2021, tem seu valor de mercado em 8 milhões de euros, e o que facilita essa negociação é que o River tem muitas dívidas, a situação do River Plate não é interessante financeiramente, e isso facilitaria o Internacional tentar um negócio com ele, e como o Inter vai ser treinado pelo QD, que é um argentino, pode facilitar. E para fechar a lista, o nome que eu achei em alguns portais de comunicação é de Pedro Rocha, que atualmente está no Cruzeiro, tem um passado grande no rival do Inter, tem 25 anos, um valor de mercado perto dos 10 milhões de euros, pertence ao Spartak, não deve continuar no Cruzeiro para jogar a Série B, então alguns times aqui do Brasil devem manifestar interesse por ele, dizem que o Internacional é um deles, eu acho que para o Pedro Rocha não vale a pena, para o Internacional, sem dúvida, vale, é um grande jogador, mas já que tenho passado no rival, eu passaria, tentaria jogar em outro time, que não o rival de onde o Pedro Rocha tem mais proximidade aqui no Brasil. Bom, essa era a lista de jogadores que devem sair do Internacional, alguns que já até saíram, quem realmente deve ficar e quem pode chegar no Internacional, comenta aí se tem algum nome que eu esqueci, que você acha relevante comentar, não deixa de curtir esse vídeo, deixar teu like, sempre importante, compartilha com teus amigos para que eles vejam esse vídeo também, muito obrigado por assistir até aqui e tchau!